Oi, sou a Mara, Mara, da Alemanha. Eu acabo de fazer quatro dias de PPC com a Gisele. Pessoal, posso recomendar muito esse curso, foi uma experiência muito boa, muito aprendizado, muitas conquistas, se aprende um processo de coaching completo, com muitas ferramentas, traz muita segurança e é um extremo prazer, porque também você descobre muito sobre si mesmo, seus metas, seus objetivos e uma viagem de quatro dias que vale a pena.